Você é de todo o estado de Mato Grosso, um pai abusando da filha, seu próprio sangue. A filha, acredito que quando ela vê um pai, ela tem em si na sua frente a sua proteção, né? A sua fonte de proteção, a fonte que vai guardar. É isso que eu acredito que toda filha vê de um pai, a imagem de um pai, a fortaleza. Quem defende os irmãos, quem corrige, quem mantém uma casa na alimentação, nas custas, não é verdade? Não é assim que a filha vê? Olha para um pai? Até que os cólogos dizem que o primeiro amor do menino é a mãe, o primeiro amor da menina é o pai. Gente, eu não sei a que ponto, para onde nós estamos evoluindo. Eu fico me perguntando todo santo dia para onde que a nossa sociedade está evoluindo. Como sabe mais detalhes dessa história? A repórter Jorge Cibor produziu reportagem para a gente diretamente de Sinop, trazendo os detalhes da prisão. Na sequência a gente fala mais sobre o caso. Acompanhe o livro, vamos lá. Um homem de 63 anos foi preso pela polícia militar de Sinop. Ele estava em um quarto de motel com a própria filha biológica, uma adolescente de 16 anos. Essa denúncia chegou para o Conselho Tutelar do município e apontava que essa adolescente era abusada sexualmente pelo próprio pai, desde que ela tinha 10 anos de idade. E a denúncia também apontava que eles estariam em um motel da cidade. Foi então que o Conselho Tutelar acionou a polícia militar que conseguiu fazer o flagrante. A gente recebeu uma denúncia por terceiros de que um adolescente estava sofrendo abuso sexual por parte do pai biológico, desde os 10 anos de idade. E aí essa pessoa passou o número da adolescente. A gente entrou em contato, ela confirmou que realmente sofria esse abuso. E que inclusive naquele momento o pai estaria dando um jeito na família, convencendo ela, estava forçando ela a ir para um motel com ele. Para um motel com ele. Aí a partir deste momento a gente acionou a polícia militar. Ela demorava um pouco para nos responder ou para não poder atender a ligação com medo do pai, porque sofria uma grande violência psicológica também. Afinal são seis anos de abuso. Ela foi nos relatando passo a passo e quando ela conseguia se desvencilhar dos olhares dele, ela mandava aonde que ela estava indo, em qual direção. Aí ela acabou nos comunicando que estava dentro do motel e o quarto. Sendo assim a gente chegou com a polícia militar lá e a polícia realizou a prisão em flagrante. Vocês chegaram a conversar com mais familiares? Alguém sabia, desconfiava? Ela, a gente foi logo depois que realizou a prisão, a gente foi até a casa, e aí a gente falou com a mãe dela e a mãe dela está acompanhando ela agora. Mas antes disso ninguém sabia. Porque o pai eu todo o tempo, não só ela sofria violência física, mas também psicológica. Imagina, uma criança de dez anos que se inspira no pai e a todo momento o pai ameaçando, amedrontando ela, falando que se ela contasse alguma coisa que ele iria matar ela, iria matar os irmãos, a mãe. Então foi muito sofrido para essa adolescente todos esses anos. E agora ela recebe acompanhamento? O conselho tutelar está até agora acompanhando, o conselho tutelar está aqui, vai finalizar o atendimento, vai solicitar o que ela precisar, o que estiver ao alcance do conselho tutelar para proteger a vítima, a criança e o adolescente a gente vai estar fazendo. Ainda de acordo com informações, este homem de 63 anos era casado com a mãe da vítima já há 21 anos. E eles tiveram juntos quatro filhos. Agora então ele foi preso em flagrante, de acordo com informações, não tentou negar, confessou tudo, disse que realmente abusava aí da própria filha, esta adolescente de 16 anos. E agora então ele está à disposição da justiça.